Música Boa tarde, nós demos um saltinho aqui até a Fraguesia de Santa Bárbara, já vamos saber cada um dos senhores de onde é que é, o certo é que depois... Estão que olhar para o senhor ou... Não, o senhor pode olhar para onde quiser, se quiser olhar para as moscas, quando o senhor quiser, é verdade, não há problema nenhum. Oh, a máquina apanha. O interesse é não ficar a parte traseira a virar para o senhor, é, já agora, porque a gente sabe que as suas calças é de uma marca boa, não precisa estar cá agora. O certo é que passados os 42 anos, o senhor, como é o senhor, o nome é, o Luís Costa, o senhor Luís, agora reformado, tem outra possibilidade e outro vagar de vir aqui à nossa terra. Veio agora este ano de 2017 e já tinha vindo o ano passado. O ano passado não viemos, porque a minha mulher teve muito ruim. A gente, estamos lá fora há 42 anos, fui lá para fora em 75, a minha primeira mulher morreu. O meu rapaz tinha cinco meses e meio, depois fiquei com os meus sogros a trabalhar, a trabalhar não, os meus sogros e eu na mesma casa, cada um pagava metade da renda e o meu trabalho lá fora foi nos Toyota, na companhia japonesa, fui para lá a ganhar um dólar e sessenta. A hora? A hora. Há 42 anos, um dólar e sessenta a hora. Saí de lá, agora em 2008, fui uma reforma. O que é que fazia? Montava peças? Montava os quartos? Era soldador. Soldador? O Walden, em americano, que é o Walden, o Walden, estava a ganhar um dólar e sessenta a hora que entrei e saí de lá 24 dólares e meia a hora, aquela fábrica da minha vida. É verdade, é verdade. Casou, entretanto, lá fora na América, aqui com a senhora. Na América, no Chino. Ah, no Chino, na Califórnia. Quando a gente foi para fora, a minha mulher estava à espera, fomos em agosto de 75 e ele nasceu. E o Joe foi candidato para fora, para a América? Nasceu lá fora. Nasceu lá fora. Eu cheguei lá fora em 75. Então a sua primeira esposa faleceu lá fora. Exatamente. Cheguei lá fora em agosto de 75, em agosto que saí daqui. Exatamente. E ela morreu no dia 8 de março de 1976, já tinha 5 meses e meio que andava. Então, na sequência, que ficou um ano. Entretanto, conheço a senhora. No entretanto, conheci-me. Foi num baile, foi num baile, não foi? Não. Não, eu... E também pensei em ir para a América, porque para estar aqui, eu estive 17 anos em casa do senhor Fernando de Brun. Sim, senhora. Isto nos escoltos. Da escola, da escola já ia para lá e depois achei aquilo que era uma maravilha, já sabe que gente muito rica. E ia da escola para lá e lá um dia para uma matança, a minha mãe cozinha... Mas para lá, para onde? Já agora só para a gente... Para cá do Fernando de Brun. Do Fernando, sim, senhora. E fui... A senhora é aqui de Santa Bárbara? Os pescoutos. Ah, os pescoutos. Os pescoutos. E entretanto, ia para a casa do senhor Fernando de Brun. Ia para lá e depois já tinha lá um irmão, ela casou-se e depois fiquei, fui andando, andando e depois a minha mãe foi fazer uma matança e fazia alcatras, fazia massa e fui e fui a essa matança e nunca mais vim para trás em 17 anos. Então, você ficou sempre em casa do senhor Fernando de Brun. Sim, fazia o serviço de fora, era de fora. Sim, senhora. Estava à minha conta e estive muito bem, somos muito amigos. Mas um dia também pensei, é isto, há tanto ano aqui, talvez vou dar uma volta. Uma madrinha minha, uma prima veio a cá há 3 meses, estava no Chino, em casa também de famílias ricas e a minha madrinha disse, olha, ela vai aí por 3 meses, então eu disse, eu vou lá fora. Se gostar, fica, e se não gostar, volto para trás. É assim mesmo é que se fala, é assim, senhora. E gostou e ficou? Gostei e fiquei, pois trabalhava em casa do senhor Angelo Galinha, que tem a agência, a filha, ali no 2000, atrás da ceia, a agência 2000. Já a Angra 2000. Sim. Sim, senhora. Limpava a casa dos pais dela e depois ia para a casa do cunhado, que era o cunhado, era advogado, Nunes, também da família da mãe dele, do trigo. E como é que a senhora, esqueci-me do seu nome. Gabriela de Costa. Senhora Gabriela, como é que conhece a Salcatra? A Salcatra, a Salcatra foi de matar. Ah, foi de matar? Não foi numa matança lá fora, não? Não, não. Ah, sim. Ele trabalhava para o senhor Angelo Nunes nos jardins e nessas coisas. Sim, depois de trabalho, depois de trabalho ia para a casa ali. Ah, que engraçado. Fazia limpeza nos jardins e essa coisa e não sei, porque eu não sei se foi o Angelo Galinha que lhe meteu nisso e não sei, ele nunca mais parou. Ele roubou uma rosa lá no jardim do seu Angelo Galinha e foi dar à senhora, não foi, não? Não foi? Não. E de qualquer maneira assim começou. Foi andando, não é? Casámos no Chino, do Chino fomos para a Artísia, 33 anos na Artísia, uma casa ao pé do rolo da Artísia, muitos portugueses. E hoje ainda que moram na Artísia? Não, agora do lado. Não, agora do lado. Sim, senhor. E depois comecei a fazer bebeceira, 33 anos a fazer bebeceira. Ei, essa bebeceira vai de onde? Não, na verdade há muita dança porque é corto, é corto. Não, é corto. Não, está cortando já. As tesouras estão cortando a mal, mas a gente vai cortando, é verdade, é. A fazer bebeceira em 3 anos, mas tanto pegar e coisa, o disco trancou-me os músculos no 33 anos que há a fazer bebeceira. Ah, 3 meses e meio quando começava. É complicado. E de maneira que tenho, deitar-me um osso na sede de gente, ao ficão, aí atrás. E um osso, e então parei de trabalhar. Mas já tinha 5 que estavam grogas faladas para entrar e tive que deixar de trabalhar. Era assim algo que a senhora fazia bem os seis serviços? Sim, dessa filha harmónica que veio aí, para as festas. Será que o dia da filha harmónica toda ou não? Foi toda, toda não. Eu estou a brincar. Mas altares, fontinhas, velha nova, americanos, polícias e tudo. Ou até dos outros, verdade. Mesmo lá fora, tudo lá fora. Lá fora. Sim, em casa. Em casa. O que é que fazes lá fora? Eu trabalhava num lugar de fazer pizzas, mas quando me dei padelar, eu levo uma carta assada de patrão, mas hoje não tenho trabalho agora lá em cima, só agora tenho que esperar. Estás agora em stand-by, como se costuma dizer, não é assim? Gostas de estar lá fora? Eu gosto. Nasci lá fora, gosto muito. Estás com que idade agora? Hoje. Ah não, estás hoje. Quarenta e dois. Não, amanhã pivote, e quarenta e dois anos. Quarenta e dois. Ah, baratíssimo, quarenta e dois. Baratíssimo. Muito obrigado, senhor. E está a correr bem a vida, não é mesmo assim? Está a correr bem. Estás em casa dos teus pais, que é mesmo assim. Mãe é quem gera, mas é mãe também é quem cuida, que é mesmo assim. E aguardas agora outro serviçinho lá fora, não é? Sim. O que é que gostavas de fazer na vida? Eu? Eu sei que com quarenta e dois já é complicado fazer essa pergunta. Eu sou de criança da escola a trabalhar na PIT. A PIT, que engraçado. Mas a razão como a Neija passou a carta-patelar, mas como ele não conduz, não é fácil. Não tem tanta mobilidade, posso te dar mobilidade, senhor. E entretanto, agora vais descansando um bocadinho, não é? Vais vendo umas touradinhas lá fora ou não há touradas? É diferente. Eu vou vendo, mas não, é vou vendo. Gostas de vir aqui à assistência? Eu gosto. Mas não é muito, não é? É pouco tempo e... Duas semanas dá. Dá. Duas semanas. Duas dá, realmente. As saudades, neste caso é o contrário. Como não nasceste aqui, as saudades estão da tua casa lá fora, não é? Eu gosto de estar lá fora. Sim, senhor. Eu gosto. Qual é a sensação? Tiveram aqui um mês, mais ou menos? Dois. Dois meses. Desta vez dois. A gente já veio por três e meio. Pois, pois... Apesar de, Sr. Luís, de ser de cá, a saudade também de lá de fora já aperta. Adoro. O meu pensamento, quando a gente casámos e tudo, a minha ideia, a minha ideia era de vir para aqui, de vez. Mas, a situação não é fácil. Exatamente. Se ele estivesse a governar a sua vida como um outro normal, porque ela também pequenina era igual, tipo, a mãe. Ele é plenante, quando passou de mudança de idade, por isso é a razão que o doutor Eu também não vou amarrar aqui. Não. E a vida é que nos traça certos espíritos que nós temos que segui-los às vezes. Mas era a minha ideia era de vir para aqui, de vez. Sim, sim. Assim, andando cá a lheita, não, senhor, creio. Nem mais, nem mais. Só o ano passado, então, a comida que estão lá fora há 42 anos, o ano passado não viemos com a minha mulher, que esteve muito doente, como danças de doutor lá para cima, estes doutores é que marquem. E agora, Sr. Gabriel, a coisa está mais ou menos encaminhada? Está mais ou menos. Está mais ou menos, mas o problema de pegar nas crianças e água fria e água quente e muita luta e sozinha com tanta criança, o doutor diz que não passa, não passa, é um reumatismo que inflama, lá chama-se autórea. Exatamente. A senhora, diga, diga, diga. Eu ia dizer, a senhora adora cantorias, não fosse prima do pai do Marcelo e do Marcelo, não é? Não, mesmo se não fosse prima. Estava da mesma maneira. Sempre gostei, sempre gostei. Quais são os cantadores que marcam a senhora, que a senhora gosta mais de ouvir? Gosta de todos ou? Todos, todos não, mas gosto. Olha, a primeira coisa, eu não gosto daquele senhor, não, ele tem a sua idade e tudo, mas no meu entender, com cantadores bons, ele já com a sua idade e diz muita asneira, é isso a quem não gosto muito. Eu, de resto, adoro a cantorias. A cantorias e ler, é o que eu gosto. De resto, acha que cada um deles tem sempre o seu papel e faz o seu lugar na nossa cantorias? Ele também diz as suas coisas para rir, mas ao mesmo tempo não se percebe. Até que o Elzeu, o Elzeu é daquela maneira, para puxar para ele, já sabe que... Para Piquelt, como se pica um touro, não é? Já sabe que há muita asneira, é muita coisa, nem toda a gente gosta, porque é assim mesmo. E numa cantoriga que seja boa, não é completa, como é dado, ao mesmo é ver também outros feitos a uma cantoriga. Sim, mas como ela é da freguesia, as pessoas... Cada um tem-se uma ideia, eu sempre saber... Gostam de dar lugar a todas as pessoas, realmente. E aquelas pessoas de ideado acham-lhe graça e riem e tudo. Gostam mais de uma cantoria séria ou de uma cantoria mais para um lado da brincadeira? É, antigamente, antigamente era muito mais prolongada, Santos e Histórias e tudo, para esta canalha nova ninguém via, ninguém na cantoria. E agora eles vão a tudo, eu acho que é mais passageiro agora. Eu gosto, gosto muito, não fui este ano porque é mau tempo, apanhei frio na Serreta, mas adorou a Serreta, adorou o altar, acho bom. Para mim foi muito bom, muito bom. Sim, senhor. Luís, é Costa, não é Luís Costa? Luís Costa. Luís Costa, a senhora Gabriela e o Dejou. Amanhã, o regresso à sua terrinha, neste caso agora é o Xinho. Das horas e tal de viagem. Há de voltar para a semana, para a semana não. Ah, senhora, isto é um hábito que ele apanhou, que em 30 e tal anos a gente vem aqui todos anos, só na vinho a passar. Cada um tem a sua opinião, tem a sua opinião. Um grande abraço para vocês, boa viagem. Eu também já sabe o que eu falei, mas também não sei mesmo. Não faz mal, vais-te dizendo a frente, vai para a frente. Mas vai-se andando, vai-se andando. E a clauseta, e eles vão perceber. E eles vão perceber que é a mesma assim e está sempre a andar. Sabe, porque a nossa língua, a gente vai para lá, a gente é que tem que aprender. Não é, mas quem não vai para a escola, nem tem assim uma certa... Mas também aquilo que o senhor tinha que... Mas já se entende. Eu também, já embalou-se o que eu falei. Tinha mais de aprender, já aprendi também. E o agora, daqui para a frente. Até o nosso senhor Crandu, eu também já fiz senti-o. Ah, não senti-o, é novo ainda, ainda está a crescer cabelo. Ah, é sempre bem, graças a Deus. Ainda está a crescer. O senhor não corta o cabelo ainda. É porque está a crescer ainda, não é verdade? Meus amigos, olha, Natural de Santa Bárbara, Natural da América e a senhora Natural dos Biscotos, a senhora Gabriela. Foi uma maneira diferente de vermos que quem lá está, também gosta e muito de cá vir. E é agora, pronto, agora é as saudades da ida, não é? Ainda não é marcado. Eu sempre gostei, desde que cheguei, sempre gostei. De cá vir, não é? Não, não, de lá. Ah, de lá, de lá. E aqui, é claro que também para abandonar isto amanhã. Não. Mas estamos bons, se não é ir lá fora, a gente não estava como está. Nem mais nem menos, temos que ver as coisas desta manhã. Agora cá. E se calhar se não vão lá para fora, não conseguiam vir à sua terra quantas vezes. Nem tinha carro, nem tinha casa, nem tinha nada. Nem viveriam tão bem como vivem agora. Ele vivia na Canadá da ajuda, vivia na Canadá da ajuda. Isto aqui já está muito bom para quem foi criado e teve, mas já sabe que a pessoa que não sai daqui, não sequer faz uma ideia essas nações de ir para fora. Nem mais, nem mais. Já fomos ao Canadá duas vezes, cá tem dois irmãos no Canadá, eu tenho um que é gêmeo com ela, já fomos lá duas vezes e gostei também de um. Mas agora traz-se isso. E agora estamos aqui. Muito obrigado a vocês. E uma boa viagem. Vai correr bem. Saúde para quem vem e para quem fica. Saúdeinha. Um grande abraço para vocês. E dentro do possível cá estaremos agora, no inverno, também para levar até vocês dentro do possível o que se faz aqui na nossa terra. Não é, Gil? É, sim, senhor. Muito obrigado a todos, senhor. Obrigado. E aí, chama de lá. E aí, chama de sand, amor? Mãe. Sabe saltinas?